Fala rapaziada, beleza? Aqui tá falando aqui, é o CastorWars trazendo mais um episódio da nossa série, é o meu primeiro episódio da nossa série de The Last of Us, então vamos começar nosso novo jogo aqui. E sim, vocês estão vendo ali, novo jogo mais, então tudo que vai acontecer. Eu já vou iniciar o jogo já com alguns upgrades no Jewel e na L, porém, vai ter um único detalhe. Por que eu tô fazendo isso no caso, né? Porque eu tô usando um troféu, que é atunar as armas do Jewel no máximo, e pra mim tá fazendo isso, eu vou precisar de tá reservando o jogo que eu não consegui. Então, já que eu tava afim de fazer essa aí pra vocês, eu já vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Então vamos lá, vamos continuar o novo jogo aqui. Infelizmente, eu vou ter que ir no fácil, porque eu fiz esse novo jogo mais aqui no fácil, pra eu poder tá pegando alguns troféus, tá bom? Eu vou tentar mudar o meio do jogo, beleza? Mas, vamos lá, novo jogo mais. Vamos tá salvando aqui, pode ser aqui mesmo. Substitui. E vamos nessa. Galera, não esquece de passar o canal do TheFox, pra ajudar lá o canal do amigo. Ele, que é o canal, bem da hora. E vamos lá, cara. The Last of Us é um jogo do meu jogo favorito, se não me engano. Se eu não me engano, é um dos meus jogos favoritos. The Last of Us, o novo Battle of War também, eu tô na minha lista. Histórias de jogos são muito boas. Tome, eu. Tome, Tome, me escuta. Ele é o empreiteiro. Ele é o empreiteiro, tá bom? Não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom. Boa noite. Ei. Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Ai, que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... O que é? É legal, mas eu... Acho que tá parado, não é? O que é? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Boa noite. Boa noite, garotinha. Oi? Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? Certo da hora, então já estamos aqui no controle da Sarah. Bem, damos uma olhada aqui no telefone. A linha caiu ou coisa do tipo, né? Vamos olhar ela aqui, o PC dela... Drogas, esqueci de dar isso a ele. Forma de dançar bonitinho. Tá bom, é aqui do papai, vamos ver. Você nunca está por perto, você odeia a música que eu curto, você praticamente detesta os filmes que eu gosto. E ainda assim você consegue ser o melhor pai de todos os anos. Como você consegue, feliz aniversário velho com a almorçada. Bonitinho. Vamos lá. Tem um silêncio total aqui na casa, né, velho? Aqui no banheiro, tem um jornal. Picos de internação nos hospitais da área, aumenta os 300%, devido em infecção misteriosa, FDA aumenta a lista de produtos contaminados, esperança, recolhimento e massa. Progencial, mulher, eluquecida, mata, marido e mais três... Ela está vendo, tipo, os títulos, né? Certo. Papai? Você está aqui? Onde é que você está? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram sinais de agressão e... Todo mundo tem que sair daqui agora, tem um vazamento que cai. Tem uma confusão acontecendo aqui. Nossa, sai já daqui! Meu Deus! O que foi isso? Holy! Tá! Pai! Tem uns cachorros aqui, né? Dá pra escutar os cachorros latindo. O que está acontecendo? Policiais... Olha o telefone. Oito chamadas perdidas. Onde é que você está? Me liga. Tô indo. Tá. Tony parece que ser o tio da Sarnia e o irmão do Joel. Vou voltar pra casa tarde e hoje à noite. Pode pedir comida. Eu te vejo amanhã, papai. Pode lutar. Eita. O cachorro morreu, parece. Negócio pra lançar ali. Você não dá medo, velho. Aí tá você. Sarah, você tá bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não, quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você tá me assustando. O que tá acontecendo? São os Cooper. Tem uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá, vem cá. Jimmy! Jimmy, fique aí! Jimmy, estou avisando! Meu Deus! Vamos. Vamos! Você atirou nele. Sarah. Vi ele hoje de manhã. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá. Tome, vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, Jimmy. Entra lá. Você tá coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Você tem que a metade das pessoas na cidade não ocorreu. Dá pra gente ver? É um barajito ou algo assim mesmo. Vai ser o que ouve. Não dá mais. Oi, Sarah. Como está aqui? Tô bem. Dá pra ouvir o rádio? É, claro. Tá bom, né? Falta pro carímpio bizarro. Rádio. É, estamos indo aqui. Há pouco o computador nunca lava a burra. Certo? Por quê? Ele disse... O exército está bloqueando as estrelas. Não dá pra chegar no DriveScale, então temos que sair daqui. Pega a 71. Cê vem. Vai lá. Vai. Disseram quantos morreram? Acho que muitos. Encontrei uma família toda desfigurada. Cabe-se. Desculpa. Desculpa. Eles não. Nossa, como aconteceu isso. Eles não têm pista. Mas não é só. Antes disseram. Agora está falando. Mostra a Veste. Mostra a Veste. É a Fazenda do Luz. Caramba. Estamos doentes? Claro. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas dessa cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? Ele trabalhou. Nós estamos bem, é uma filha. Certo. Parece que eles moram um pouco distante na cidade. O que você está fazendo? Dirije. Eles têm um filho. Nós também. Nós temos espaço. Vem. Dirije, Tommy. Pare! Não é possível ouvir o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devemos ter ajudado. Caramba, velho. Caramba. Caramba. Não tem luz. Caramba. Caramba. Caraca, gente. Loucura. Entra aqui. Entra aqui. Não, não, não. Vamos, gente. Anda. De que eles estão correndo? Tira a gente daqui. Tô tentando. Ah, não. Não podemos parar não. Não tome. Te dão pra trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Pera. Vai. Boa. Boa. Vamos lá. Aqui vai ter que apertar pro quadrado. Obrigado. O cara é bizarro demais. O cara é bizarro demais. O cara é que eu tocado o quadrado, porque esse... Sei lá, mano. Pera aí, isso acontece. Isso é algo do tipo, mano. Tem um mundo real, tá ligado? Nem um mundo real, tá ligado. Oi. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Me dá a mão. Eita. O que foi? Minha perna tá doendo. Muito. Muito. Nós temos que correr Vamos correr aqui Quem está morto? Ah, não Para não, para não, para não Para não, para não Para na frente, gente Esses caras é chato que passam na frente Faz isso Vai ficar tudo Eu adoro E nesse caso E aqui Vai lá Não tem mais Olha, olha O que é que? Quede Acabou! Estamos cozinhando aqui! Dormiu! Caramba! Corre! 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 Vai! 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 Não! Vai! Vai! Não! Vai! O meu está muito concentrado! Fui! Está tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí! Precisamos de ajuda! Por favor! É a minha filha! Acho que quebrou a perna! Parado aí! Eita! Ok! Não estamos doentes! Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai! E o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor! Tem uma garotinha! Mas... Sim, senhor! Olha, amigo! Passamos pelo inferno! Só precisamos... Oh, merda! Ai! Por favor, não! Oh, não! Sim! O que foi? Ok! Mexa as mãos, querida! Eu sei, querida! Escuta, eu sei que isso dói! Você vai ficar bem! Fica comigo! Tá! Eu vou pegar você! Eu sei, querida! Eu sei que dói! Vamos, querida, por favor! Eu sei, querida! Eu sei! Sara! Querida! Não faz isso comigo, querida! Não faz isso comigo! Vamos! Não! 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 Oh, não! Por favor! Meu Deus! Por favor! Por favor! Não faça isso, meu Deus! Por favor! Não! Mais uma receita! Saia! Também! Um pânico é 한국ês na morlea! É! Que me ativa! Local! Tinha matas de armas! Tem o nota invasido... finalmente adotar medidas necessárias para proteger o nosso cidadão. Agora é a última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você ainda pode se rebelar conosco. Lembre-se quando estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Essa introdução é muito da hora, mas dá um medinho, saca? Verão. Eita, porra. Vinte horas. Tô indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tenho uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert. Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Caramba, mole. Morto. O posto 3 ainda tá aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Melhor correr, então. Certo. Mas é a gente, então, galera. O vídeo foi esse. Se não te gostaram, deixe o like embaixo. Não esquece de se inscrever. E mais um vídeo, guys. Valeu, falou e tchau.